A Madruguinha do Brasil tem pergunta? Ô, Frota! Você tem amor que você faz? Ou você faz que isso a gente? Vira o pau pra boca, meu! Vira, não tem amor! Mas, mas, pra ser um... Pra ser um deputado, tem de ter amor. Esse cara parece que tá com o pau na boca, mano. Que nome você daria para o Madruguinha do Brasil? Grande Madruguinha! Olívio Palito! Olívio Palito! Eu sou uma, mano. Eu não sei, que não me amam. Se eu quero ser de sondern a barrigo. Eu posso me sentir mais saudáveis. Quando o trem parar na estação... Dá來了 Stkers e acabou um caralho! ...de segredo com você... Nós tenho uma alegria... Na hora do sexo, tem muita gente que gosta de passar língua onde não... Tem problema ou não? Bom, vamos deixar a conclusão com vocês. Nós temos uma gota de saliva, tem 2 bilhões de bactérias com bem de bola. Uma gota de líquido vaginal tem 500 mil. Tô louco. Peraí, a saliva humana da sua boca, 2 bilhões de bactérias. 2 bilhões. E a saliva da... como que eu posso chamar? A saliva de buceta. Suco de vagina. A vagina. Como é que é? Aguardente de buceta. Por favor. Olha pra câmera e fala. Vaginópolis. A vagina. Não, não, não. Me dê um close, por favor. Qual que é o nome, por favor? A vagina. Muito bem. Ok, Alves. O que um homem tem que ter pra te conquistar? Se quiser gastar, eu toquei. Qual as músicas que você gosta? Normalmente, todas as músicas do Alves Presa. Why they say, they fool I say, but I can't help for every love with you. Tava até bom, agora virou o velho. Pô, por quê? O que é isso? 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 Como que é um ritual na sua igreja? Tem como você descrever? Tem algum ritual que você pode descrever como é feito lá? Sim, é um cântico, né? Não tem nada de ninguém lá mata criancinha, ninguém lá... Não tem sacrifício? Não, o diabo não toma sangue, não bebe pinga encruzilhada. Eu tô vendo um monte de diabo derrubado. Inclusive, o Madruguinha aí, ele vai num terreiro lá que ele recebe um monte de coisa lá na encruzilhada lá e fica bebendo lá. A sua ofensa da igreja recebe é só mandioca, né? Não, mandioca recebe a tua mãe. Não. Mandioca, essa vai ser a sua mãe. Vem com essa, não. Eu recebo mandioca. O Madruguinha tem pergunta? Tem, vai lá. Olha, seu Chiquinho. O senhor... enterrou o carro, não foi? Foi. Por que o senhor não me deu pra mim? Se o senhor lhe contar a história da... Então canta. Se eu lhe contar a história da véia ursa, você vai fazer xixi na calça. Sim, eu quero ver essa história. Eu quero ver essa história. Se você soubesse a história da véia ursa, eu conto isso pra netos, bisnetos, vocês sabem que eu tenho 112 anos. E quando eu conto a história da véia ursa em Serra do Fonte, que surgiu em Lagoa do Carro, perto de Carpina, que a gente subia a serra, eu digo pra você, todo mundo faz xixi na calça. Ou mija na calça de medo. Não vou contar não, vou deixar no ar. Sério? Sim. Me conta no bastidor? Eu conto nos bastidores. Esse negócio de mijar nas calças, o Madruguinha é um cara que nunca viu essa história e mija na... ...as calças mesmo assim. Por isso que eu fiz a música pra ele, se você continuar... Não, ninguém já é ele que é fudome. É por isso que eu fiz a música pra ele, se você continuar... Tem ninguém já é ele. Cala a boca, porra! Infeliz! Engraçado! Se você continuar dizendo que não me ama, vou espalhar que você faz xixi na cama, imbecil! É? Que música é fudal? Não me dá fudal, porra! Cara, eu vou fazer xixi comigo, não! Fudal é fudal, velho! Fudal é fudal! Fudal é fudal! Fudal é fudal! Fudal é fudal! Ele não para de rir, bicho! Não para de rir! Ele não para de rir, cê viu aí. O cara é fudal é fudal é fudal é fudal é fudal é fudal. Ouve esse cara encarou, até que eu tô ficando na polvada, vai me ver fudal, porra! Ele fumou 28 cigarros antes de começar a gravar, não cê viu. Ó, Danilo! Ó, Danilo! Eu tenho a mil! Um velho fazer xixi nas cáss, não fudal é fudal é fudal. Fudal é fudal! Cantei em português, foi um dos maiores episódios que eu fiz até hoje, os Verdes Campos da Minha Terra. E algum dia a minha terra voltará, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Manda rima aí. Vamos cantar música ou mandar rima? Meu Deus do céu. O que você achar melhor, irmão? O que você achar melhor? Eu queria desafiar o Pedro Manso na rima. Fica à vontade. Eu vou começar, viu? Se liga só no que eu vou te falar. Pedro Manso, você não sabe nem rimar. Quero ver você aí comigo duelar. Fez duas vezes. Se o negócio é pra rima, agora vamos rimar. Eu nasci em Partido Alferes, distrito de Avellar. Pra chegar até aqui, eu vim voando de lá pra cá. Eu me chamo Pedro Manso e deixa eu acabar de falar. Eu conheço o seu Madruca, que acabou de madrugar. E aqui tem um copo d'água que agora eu vou tomar. E aí te humilhou, Tom. Te humilhou, te humilhou, te humilhou. Vai lá, vai lá. Eu mando essa rima, não tem pra ninguém. Pedro Manso, você não sabe imitar e é ninguém. Nossa, ele rimou mesmo, né, Pedro? Rimou, rimou, rimou. Se você brincar com a sua irmã, eu vou comer também, hein. O Tom Moletom. O Tom Moletom, eu vou fazer contigo. O que o Galo fez com a franga? Vou beliscar na sua nuca e jogar leite na sua moranga. O que o Galo fez com a franga? Vou beliscar na sua nuca e jogar leite na sua moranga. E aí, o Galo fez com a frangaçada. Eu soube do amor. E aí, eu vou te com a frangaçada. Eu soube desde a frangaçada. Eu soube o programa, eu vou te ter de cá para o momento. E aí, eu vou te property ou a frangaçada. Sei que eu soube pra quem? Tchau!